Música Enquanto em queda, livre, não ela, mas o buraco que se lhe abre em boca. A dor é tamanha, é tanta, que não ousa gritar que é quase o instante que já. No baque de dentes prontos, momento derradeiro o fundo do asfalto, o poço seco, porque tanto anseia. Música